E aí senhores, embora para mais um domingão, hoje como vocês sabem eu continuo então a série dessa semana na qual eu estou basicamente respondendo a comentários né Pra gente acabar com atraso aí que essa semana inteira, semana passada eu não consegui responder os comentários de vocês aqui em texto eu digo lá né E aí a gente tá aproveitando e juntando tudo pra cá, criando bastante conteúdo a partir disso e tá bem legal né, foi uma semana bacana Bom, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho a respeito de Pedal Tube Screamer, vai falar um pouquinho a respeito de fãs e vai falar aqui sobre o Buddy Guy São comentários de vocês aqui, então fiquem por aí que tem bastante assunto interessante hoje Eu quero avisar que vai rolar um sonzinho aí embaixo, quase inaudível porque eu tô gravando aqui com alguém tocando um sertanejo aqui no bar do lado E eu não quero ter problemas com o seu YouTube, certo? E aí eu tenho certeza que essa musiquinha não vai nem ser audível pra maioria de vocês aí Bom, pra quem não conhece, esse aqui é o canal Guitarra com Cerveja Por aqui a gente basicamente fala de guitarra pelo ponto de vista de quem toca blues Se você curte blues, se você toca blues, se você acha interessante esse assunto Cara, assina aqui o canal, é importante pra mim ter gente como você assinando o canal, tá inscrito no canal, tá? Porque isso mostra pro próprio YouTube qual é o perfil de público que ele tem que trazer pra cá, né? Que aí fica bem mais colado aí, eu com vocês, perfeito? Eu vou deixar também aqui o link pra vocês na descrição Da lojinha do Guitarra com Cerveja, mas já com um aviso pra quem adquiriu o ebook De curadoria de repertório de classic rock baseado em blues, né? Que foi o último que estava aí em pré-venda Pra quem não baixou ainda, eu vi que teve gente que não baixou ainda Pro pessoal que já comprou, né? O ebook já está disponível para download imediato, tá? Então se você já adquiriu, é só você usar aquele mesmo link que você já recebeu Aquela senha que você já recebeu e você faz o download agora Que vai baixar o ebook e não mais o arquivo de marcação É basicamente isso aí que acontece, tá bom? Pra quem não adquiriu ainda, fica a dica massa Chega na lojinha, o link vai estar na descrição desse vídeo aqui E também no primeiro comentário Por lá você, como a gente ainda tem um ebook em pré-venda Que vai ser entregue essa semana Os preços dos pacotes de ebooks, eles estão com o mesmo preço antigo Então mesmo você comprando, por exemplo Tem agora o pacote dos dois pré-vendas, né? Das duas últimas pré-vendas Que é o ebook de classic rock mais o ebook de biblioteca de leaks Se você comprar só o classic rock, você paga R$16,70 Se comprar ele mais o biblioteca de leaks, você paga R$21 e pouco lá Alguma coisa assim Então vê só que você fica na vantagem, tá? Um pouquinho só mais, você já leva os dois Porque continua no preço da pré-venda E só vou aumentar o preço desses pacotes Quando sair o próximo ebook, então A biblioteca de leaks, tá bom? Em contrapartida, todos os ebooks unitários Que não estão em pacotes, estão agora por R$16,70 Que continua sendo muito barato, né? Então vale a pena você correr lá, pegar o seu Porque além da coisa do preço Eu quero lembrar os senhores que Esses ebooks todos têm uma limitação De tiragem, né? É um arquivo eletrônico, não é uma coisa impressa Mas eu garanti a vocês que estão adquirindo Que a gente vai manter aí alguma exclusividade Já que esses ebooks são uma referência de repertório Não dá pra todo mundo usar o mesmo repertório, né? Então a gente está limitando a 200 cópias Do pacote full, tá certo? Pra todo mundo ter acesso de boa Pra não ficar uma coisa tão limitada assim Então estamos ali chegando Estamos caminhando, tá bom? Ou seja, adquira Se você tem interesse Se você achou interessante os ebooks de curadoria de repertório Adquira o seu Porque mais cedo ou mais tarde Eles vão encerrar a vendagem Vai entrar outro material no lugar É basicamente assim que funciona, tá bom? Se você não sabe o que é Todas as informações sobre isso Estão lá na lojinha, tá bom? São ebooks de curadoria de repertório São listas de repertório Eu te explico porque eu selecionei cada música Te dou o contexto Te dou um link pra você aprender essa música Por um tutorial que eu pesquiso pelo YouTube pra você também O link pra letra Tudo certinho, tudo organizadinho, tá? Então também no roteiro de estudos Ou como repertório mesmo pra sua banda Até pra você entender de blues Sacar mais de blues, né? Porque tá tudo organizadinho em cenas diferentes, tá bom? Chega na lojinha que eu acho que você vai curtir Além do mais, sempre que você adquirir esses ebooks por lá Você está apoiando o Guitarra com Cerveja, tá bom? E é muito importante sim eu ter o seu apoio Porque vocês vão perceber que o Guitarra com Cerveja Ele cresce, mas não cresce no mesmo ritmo de outros canais Que falam de assuntos mais abertos, né? A gente é um canal de nicho De nicho de guitarra de blues E a gente até, né? Fala de muita coisa aqui Mas o nicho focado é mais esse, né? Então é um canal feito pra vocês Feito pra a comunidade, tá? Dificilmente a gente vai ser um canal imenso Que vai conseguir se capitalizar pelo YouTube Então, sempre que você sentir vontade de apoiar o Guitarra com Cerveja Você compra os ebooks Porque além de você não estar fazendo doação nenhuma Porque você está simplesmente comprando um material Que vai ser bacana pra você ir num preço muito abaixo de mercado Você está ao mesmo tempo também apoiando um canal massa, né? Que eu acho legal de fazer Então vamos embora Bom Só lembrando também que a gente tem aí A versão de áudio, né? O podcast de áudio Eu estou decidindo o que vai ser daquele podcast de áudio Por enquanto Cheguem por lá Pra demonstrar algum apreço Se vocês realmente têm interesse nele Pra eu saber se eu vou colocar mais episódios lá Se não vou colocar Se eu vou levar adiante ou não Então, tá na Anchor, né? A-N-C-H-O-R O podcast não está no Spotify ainda Nem sei porquê, na verdade E também não corri atrás disso agora Porque está paradinho lá, né? Chega por lá Se você gostar do formato, favorita e tal Que eu vou ficar sabendo Quanto mais gente estiver favoritando por lá Mais atenção eu vou dar pra isso Não se preocupem que eu vou dar a atenção devida Nem que seja pra ir lá fechar Eu vou avisar vocês, tá? Mas enquanto a gente acha que pode valer a pena Eu estou estudando Vendo qual é Perfeito? Tá bom Então vamos As perguntas de hoje Tem um vídeo que eu fiz há um tempo atrás já, né? Falando a respeito dos fãs E por que a gente usa fãs? Contei um pouquinho da história do fãs Como é que é legal usar o fãs? Qual o macete de você usar fãs, tá? E aí, só lembrando Que eu estou respondendo comentários novos Em vídeos bem mais antigos do canal Esses vídeos especiais dessa semana Foram todos como aquele papo rápido, tá? Então se você quiser Mandar a sua pergunta Mandar o seu comentário Tenha mente o seguinte Faça comentários legais, pertinentes Em vídeos bem mais antigos do canal Vê o assunto, assiste o vídeo E comenta se você tem alguma coisa a comentar Se o assunto for bacana A semana especial sobre isso Acabou aqui Mas Todo dia de segunda a sexta O vídeo da tarde é dedicado a isso Eu sempre escolho uma ou duas questões no máximo E a gente sempre responde durante a tarde Tá bom? Então basta deixar um comentário pertinente Em vídeos mais antigos do canal Que eu vou trazer pra cá Hoje até tem um comentário de vídeo mais novo Excepcionalmente Porque não é também o papo rápido da tarde aqui, né? É uma edição especial Então vamos lá Nesse vídeo sobre O fãs O William Perini fala o seguinte Tô na lista dos admiradores Que não se ajustam a esse pedal Ouço e acho show Peguei emprestado e não acertei com o bicho O dono do pedal me aconselhou a comprar um genérico Chinês Baratinho E usando até me acostumar Ou não com o cara Sinceramente Tô pensando ainda Vi um vermelhinho Lá no canal do JJJack Acho que é da Aroma Certo Tem Existe um desse da Aroma sim Ou algo assim Não sei se é ideal no meu caso Enfim Se devo comprar pra experimentar Alguém pode me indicar um fãs barato Que seja ideal Para quem quer se adaptar ao efeito William Se você quer um conselho de brother, né? Se você quer testar esse pedal Ou outros pedais, na verdade Eu sempre aconselho Compra um desses multi-efeitos baratinhos Por exemplo Tem um monte aí, né? Tem um Moa GS100 Que é baratinho Tem uns aí da Zoom Que são baratinhos também E hoje em dia eles são muito bons, tá? São bem fiéis Não é como antigamente Se eu comprava um baratinho Tipo aquele Zoom que tinha, né? Era Zoom 501, se eu não me engano Vocês conhecem aí Eu não usava esse negócio nessa época, não Eu não sou desse tempo, não, cara Compre um multi-efeitos desse bem baratinho Às vezes você consegue usar daí Por 500 conto, 500 e pouco Que é o preço de um pedal, né? E aí você geralmente tem ali Sei lá, 30, 40, 50 pedais de distorção e fuzz Para você testar Eu fiz isso, né? Eu falei disso aqui há um tempo atrás Eu comprei um Um Vox Stomp Lab Que é basicamente isso É um pequeno multi-efeitos Nesse caso é um multi-efeitos de qualidade Mas não é nada Não é um camper, né? É um multi-efeitos bom Que funciona bem, bem embaladinho, né? Tem uma caixinha bonitinha Que funciona Eu levo para os lugares Sem passar vergonha Ele faz um timbre bacana também E... Puxa, ali eu tive a oportunidade De testar um monte de pedal Que de outra maneira eu não testaria Não é a coisa real? Não, não é Mas ele é muito parecido já com a coisa real E... Te dá essa possibilidade De você testar o tipo de timbre, né? Aí quando você vai partir Para comprar um pedal mais caro Ou seja, no caso da comparação Com a simulação digital, né? Você vai comprar um pedal real Um pedal verdadeiro Teoricamente Vai ser melhor Tá? Porque ele vai ter Pelo menos Alguma dinâmica a mais Ou pelo menos Você vai ter a chance De ter ele na sua mão Para fazer experiências Até de mexer em alguma coisa Se você quiser Se você sacar de eletrônica, né? E tal Então tem as vantagens De você ter ali O pedalzinho físico No caso Ah não Você não vai partir Para esse meu conselho Você acha melhor Comprar um pedazinho, né? Hoje em dia Está custando o que? Duzentos e poucos reais, né? A não ser que você compre da China Se comprar da China também Você compra multi-efeito Por duzentos e poucos reais, cara Tá? Bem baratinhos Bem legais também já É... Uma outra opção é essa, né? Se você quer testar um pedal E o pedal Bom Original Ele é muito caro Para você simplesmente testar, né? Por mais que você saiba Que às vezes você compra um pedal Também mais caro Se você tem o dinheiro sobrando É bom porque você vende, né? Quando o pedal já é de marca Já é um pedal mais reconhecido É mais fácil vender Né? Tem esse lado Ah não gostou Você vende Mas o dinheiro não está fácil, né? Então sim Eu acho que esse conselho É um conselho também Que eu sempre dei aqui no canal Compre os pedais Que você gosta Ou que você quer testar Primariamente Os mais baratinhos Já que a gente tem essa possibilidade Hoje em dia Tem muito pensamento Mais chiita Com relação a isso Que é de um tempo Em que a gente não tinha Esse tipo de pedal Acessível para a gente Hoje em dia A gente tem Hoje em dia A gente compra o pedalzinho Da China aí Mesmo os mais baratinhos Eles soam muito bem Eles trazem aquilo O que promete O pior que pode acontecer É ele quebrar Ele dá defeito Ele dá uma batidinha E quebra Mas eles funcionam muito bem Ou seja O resultado que você vai ter deles Em termos de som É muito próximo Daquele mais caro Tá? Então já que a gente tem Essa chance sim É um bom caminho Você primeiro Se você não sabe Se você vai gostar do pedal Está com dinheiro mais curto Compra um pedal desse baratinho Que depois você vende também Dá para vender bem Você já pagou barato Você vai perder um pouquinho Mas poxa Esse você não perde É o seu custo Para usar esse pedal Tá? Então Testa Se você gostou Se ele se adaptou Se ele entrou No seu pedal board De maneira definitiva Aí com o tempo Você junta dinheiro E investe Num pedal Que vai durar Para a vida toda No meu caso Eu já falei aqui Eu nunca fui um cara De tubo screamer Aí eu comecei A testar o tubo screamer Na pedaleirinha Né? Achei Legal Funcionou Para algumas coisas Para mim Porque eu sempre comprei Os pedais Quando eu comprei Foram todos Na linha do Bruce Breaker Tá? Foi o No caso Foi o O Moore Bruce Crab Né? Também comprei O Bruce Mood Que é na linha Do Bruce Driver Aí comprei Alguns pedais Da Marshall Também Né? O Bruce Breaker Da Marshall Dois, né? E Enfim Mais um compressor Mais um monte De coisa Nesse sentido Depois peguei Também Uns Handmates Também De rolo Que seguem Mais ou menos A mesma linha Eu nunca fui Para a Tube Screamer Aí quando eu quis testar Eu comecei testando Na pedaleirinha Aí achei Uns timbres Que eu achei Interessantes Né? E comprei O pedalzinho Da Coco Tá? É... Que custa Na época Me custou 120 reais Já com frete E ainda veio Com porta palheta Chaveiro Que eu achei Que valeu Mais do que O próprio pedal Porque eu uso Já me salvou A vida Algumas vezes Então cara Eu acho Eu acho Que a dica É essa mesmo Tá? Sempre que você vai Testar um pedal Começa assim Agora quanto ao fuzz Realmente é Um pedal Difícil de domar Porque Geralmente Isso não vale Só para fuzz Que eu vou dizer aqui Vé velho O som que a gente Ouve Gravado Ou o som que a gente Ouve na guitarra Do outro Né? Dificilmente É o som Que você vai Viver na sua guitarra Porque você não Vai colocar O amplio de guitarra Na sua cara No seu ouvido Tá? E isso muda muito Quando você Ouve o som Do outro Você está ouvindo Basicamente O som Vindo para você Né? Ou o som Está no PA Ou o som Está lá Tá? Teve tempo De se projetar Quando você Bota na sua guitarra Quando você Bota no seu Amplificador Né? O som Soa diferente Porque você Está no ângulo Diferente Tente ouvir Para você Timbrar De frente Para o amplificador Mesmo que você Bote ele longe De você Tipo longe Como você estaria A sua distância Para um palco Por exemplo Né? Bota um cabo Mais longo Timbra ele assim Né? Ouve o timbre O que está acontecendo No seu amplificador Pronto Quando você chegar A um timbre bacana Não se preocupe Que quando você For tocar Com o seu amplificador Embaixo de você Ou um pouquinho Atrás Você vai ouvir Diferente sim Né? Por causa da posição Que você está Do amplificador Aí você tem que ter Sangue frio Para não ficar Na briga Para não ficar Achando que não Está suando bem Né? É legal você De repente Se gravar de fora E tal E o É Eu acho que o fuzz Pode se valer muito Desse tipo de coisa Sempre Claro que você Assistir o vídeo Né? Lá no vídeo Eu dou aquele conselho Sobre qual é a maneira Entre aspas Correta De você usar o fuzz Quando eu falo correta É como que é a maneira Que os caras Que a gente ouve Com um som bacana De fuzz Usaram esse fuzz Né? Então se você não viu Aí Quem estiver assistindo agora E não assistiu esse vídeo Ainda procura aqui no canal Eu não vou deixar o link aqui não Porque é fácil buscar, né? Chega na página do canal Lá você busca E E aí você chega Na Nesse vídeo Que fala sobre fuzz Não tem muita coisa Sobre fuzz aqui no canal É fácil você encontrar Esse vídeo, tá? E lá eu ensino Os macetes Para você usar fuzz Eu também não sou um cara Do fuzz não Eu simpatizo muito Mas eu vejo Naturalmente Não se enquadra No tipo de timbre Inclusive Quem ouviu ontem Ontem não Antes de ontem Eu postei aqui no canal Inclusive Fica a dica Para vocês também buscarem aí Eu postei aqui no canal O primeiro single Das minhas sessions Da minha gravação Que eu fiz agora E você vê Que naturalmente Meu timbre Vai bem longe Do que é um fuzz É um timbre Que vai para o outro lado E Por aí você vê E aquele timbre Que eu estou usando lá Que não é um timbre fuzz Já é o timbre mais pesado Que eu já usei na minha vida Se a gente for olhar assim A sério, né? Claro que de brincadeira Eu já usei muito fuzz Muita coisa assim Para tirar onda Ao vivo Em jump session Mas usar mesmo não Bom Outro comentário aqui Também é sobre pedal Por isso que eu coloquei Os dois juntos aqui No vídeo que eu falo Justamente É o vídeo da mesma série No qual eu falei do fuzz Tem um outro vídeo Que eu falo A respeito dos Tube Screamers E conta um pouquinho Da história deles E por que a gente utiliza Tá certo? E aí o Cezars12 Fala o seguinte Excelente explicação Sobre a origem E o uso do TS9 Na verdade A explicação é muito mais Com relação ao TS808 Mas também TS9 Tá junto ali Tendo meu pedalboard Ele sendo empurrado Pelo DS1 Legal Boss Né? Tanto com captadores singles Com humbuckers E um pedal super versátil Beleza? Além de funcionar muito bem Na configuração stack Timbra lindamente Como o bust De um auto Beleza? É isso aí Cezars Eu acho interessante Colocar o seguinte Quando eu falo De Tube Screamer E quando eu falo Do Tube Screamer Junto com O Blues Breaker Eu sempre dou o seguinte Exemplo Ah, você vai usar Um Tube Screamer Geralmente ele funciona Melhor com single Tá? Porque ele tem Um médio bem pronunciado Então por isso Que ele se popularizou Pra você Justamente Tanto dar um pouco Mais de ganho Quanto dar um pouco Mais de médio Pra você tocar Um time de guitarra Mais distorcido Seguindo na linha Dos humbuckers Tá? Basicamente A lógica De você usar Um Tube Screamer Com single coil Ou com um extrato Ele se popularizou Bastante por causa Da extrato Porque das guitarras Todas é que menos Tem médio Se a gente for Comparar com uma tele A tele já tem Uns médiozinhos legais E tal E a extrato Realmente não tem É um som bem Esculpado Então O Tube Screamer Serve bastante pra isso Tá bom? Da mesma maneira Que quando você quer O mesmo efeito Do Tube Screamer Ou seja Você quer dar Uma esquentada No seu timbre Pra ele distorcer Mais quando pega A válvula É bem interessante Que você use O Bruce Breaker Quando você está usando Captadores Humbucker Porque o Bruce Breaker Não tem esse Médio pronunciado E os Humbuckers Já tem esse Médio pronunciado Tá? Assim como também Seria interessante Você não usar O Tube Screamer Quando você vai Tocar num Amplificador Que já tem O médio Muito pronunciado Por exemplo Se ele tiver Um falante 20x30 Tá? Pronto Agora tudo isso Eu estou dizendo Assim Pelo bom senso Ou pelo normal Por outro lado Eu por exemplo Muitas vezes Quando eu vou tocar Com o meu É... Com a minha Antiga Lespo E hoje em dia Com essa guitarra Que eu estou usando Aqui da DIN Eu plugo No meu Amplificador E eu coloco Todo o médio No talo Por exemplo A minha gravação Que eu fiz Agora eu fiz Assim né Coloquei todo O médio Do amplificador No talo É interessante É utilizar isso No amplificador Que não tem O botão De médio Mas foi isso Que eu fiz Aí Outras explicações Que acho que Ia rolar aqui Mais um vídeo Só para falar isso Então Mas só entenda isso Eu coloquei Todo o médio Do amplificador Para frente Então Muitas vezes Funciona o timbre Assim Você pega Um guitarra Que já tem médio Joga um pedal Com mais médio Em cima do amplificador Que tem mais médio E o timbre Fica bacana Para aquilo que você quer É um tipo de timbre Interessante Eu acho bacana Os conselhos Que eu dou Se dão Pela média Eu sempre deixo claro Que olha Musicalmente Vai funcionar Isso aqui Só que A gente usa Faz experiências E isso é interessante Tá bom Se eu Dar mais um toque Só Eu não sei Se vocês Já estão Também Me seguindo Lá pelo Instagram Tá Então se você Curte esse lado Mais Da música E também Para saber Algumas novidades Sobre o canal Que eu vou começar A postar Me sigam Lá pelo Instagram Me sigam Pelo Instagram Da minha banda É um rico Glustrio Porque por lá Eu estou postando Bastante coisa De bastidores E está bem legal Sempre que possível Eu posto alguma coisinha Lá Eu não sou um cara Muito de Instagram Digo logo Eu estou chamando Vocês para lá Para a gente Poder compartilhar Outras coisas Mas eu Sou um usuário Relaxado Com relação ao Instagram Mas olha umas coisas bacanas E com relação Ao Instagram Do Guitarra com Cerveja Que também está lá Funcionando Ele está pouco ativo Mas quanto mais gente Quanto mais gente For chegando por lá Mais eu vou ativando E colocando coisa Por lá Essa semana Eu postei E já postei Novidade Que vai rolar Essa semana Então me acompanhe Por lá Pelo Rico Blues Trio Rico Eu Blues Que eu toco Trio E o Guitarra com Cerveja Também Tá bom Então vamos lá Aí Essa semana Esse comentário Que já é dessa semana Aqui foi no No vídeo a respeito Do álbum Bring Em In Do Buddy Guy Peraí que travou aqui Eric Castanho Em geral Os trabalhos de produção Do Steve Jordan São muito bem Cuidados A parte ruim Das produções dele É que muitas vezes Perde essa cara Mais artesanal E acabam perdendo Para a sonoridade Mais industrial Não no sentido Estético Mas no sentido De masticação Entendi Beleza Mas vale também É bom ver As nossas referências Saindo do lugar comum Tá bom É entendi Eric Foi exatamente Eu acho A visão Que eu tive Desse álbum Quando eu ouvi A primeira vez Sabe Eu acho que Para quem não viu Esse foi o vídeo Da terça-feira Agora Toda terça-feira A gente fala Sobre álbuns De blues Coisa assim E aí Cara Eu trouxe Um álbum Do Buddy Guy Chamado Bring Em In Que eu acho Que o maior A maior Qualidade Desse álbum Do Buddy Guy É porque Foi um álbum Que conseguiu Transceder É um álbum Que apesar De não ser O melhor álbum Dele É um álbum Que conseguiu Chegar para o público Médio É um álbum Que toca bem Tem um som Tem um som bom Para rolar Por exemplo Em plataformas Streaming Isso conta Bastante Então Eu comentei Isso da produção Do Steve Jordan Acaba deixando Um pouco Para ser blues O álbum Fica um pouco Mais frio Tá certo Não é um blues Tradicional Salvo algumas músicas Que eu acho Que salvam Esquisito Do álbum Mas na média A produção Do Steve Jordan Especialmente A bateria Tem muito essa característica Às vezes Tá muito claro Que não necessariamente Ele tá tocando Ali Ele pode ter programado Ele é o responsável Por isso É muito comum Nesses álbuns americanos A pessoa não expressa isso Porque já é meio que É do mercado As pessoas já sabem Que é assim Aí tem lá Baterias Mas não necessariamente Tá dizendo Que ele tocou as baterias Pode ter programado Alguma coisa Você vê que é programado Outras coisas não Você vê que é tocado Mas é uma coisa Característica Do Steve Jordan Esse tipo de produção Mais plástica Ele foi um cara Que ganhou Grammy Com esse tipo de coisa Então O que eu falei Desse álbum É isso Ele não é um álbum De blues tradicional Não é um álbum Que traga pra gente Aquele feeling Daquele blues mais sujo Com mais dinâmica Especialmente a bateria É muito responsável Pela dinâmica do blues Então Esse é um álbum Que não tem essa pegada Mas mesmo assim É um álbum bom de ouvir Eu gosto de ouvir Os pontos que eu Coloquei sobre esse álbum Não são críticas No sentido de Olha ele é ruim Não são críticas São apontamentos São coisas que eu estou Apontando naquele álbum Que chamam atenção Mas que ainda assim É um álbum bom de ouvir Entendendo-se que não se trata De um álbum de blues de verdade Até um outro brother Deixou um comentário Que eu acho muito pertinente Falando que Seria melhor ter falado De outro álbum dele Não me lembro qual foi o nome agora Que é um álbum muito bom Também que foi outro álbum Que ele juntou o pessoal Para tirar um som E tal Que é mais ou menos A pegada desse Mas eu disse não A ideia de eu falar Do Brigham Man É justamente o fato De ele ter se tornado Um álbum popular Nas plataformas streaming A maioria das pessoas Que você vai ver aí Ouvindo Body Guy Hoje em dia Ouve Porque eu gosto de blues Mas não conhece bem blues Então ouve Alguma coisa próxima ali E aí Esse álbum do Body Guy Especialmente Ele tem um som Muito fonográfico Ele tem um som Que funciona Para esse tipo de coisa A bateria dele Especialmente Tem uma pegada Bem moderna Bem quase que eletrônica Mesmo Na maioria dos casos Então isso Salva muito Para essa questão aí É um mercado específico Mesmo a gente entendendo Quem é fã do Body Guy Provavelmente vai ouvir Coisas mais antigas dele Que são muito mais legais E quem quer ouvir O blues raiz Vai ouvir Agora quem quer Um som easy listening Aquele som Para pôr no carro Com a família E vamos ouvir um blues Bota esse Que vai agradar mais É basicamente isso aí Bom Sim Aí temos aqui Um comentário Num vídeo mais antigo Também Que fala sobre A diferença Entre guitarras Com acabamento Poly Ou acabamento Nitro Para quem não sabe O acabamento Poly Basicamente É esse acabamento Mais moderno Que a guitarra Vem meio Com essa cascadura Brilhante em cima E o acabamento Nitro É aquele acabamento Mais vintage Que é aquela tinta Mais força Que vai saindo Isso é de uma maneira Bem grosseira Eu estou dizendo Porque existem Algumas variações Mais baratas Do que é o poly Tem uma qualidade Um pouco mais Mais fraquinha Assim Como também Tem algumas variações Do próprio nitro E tudo tem um meio Do caminho ali Como também existem Acabamentos em poly Que são foscos Então só para a gente Não misturar as bolas Mas basicamente Quando a gente fala De nitro O nitro ganhou Um status Entre os compradores De guitarras Mais caras Porque Ele tem Um feeling Mais orgânico Quando você pega A guitarra Ela parece Mais a madeira É diferente De você pegar Uma guitarra Toda plastificada Como acontece Com essas guitarras Com acabamento Estilo Fender Geralmente são as Gibsons Que mantém ainda Esse acabamento nitro E ele custa mais caro Fazer Porque ele Demora mais Para secar Ele tem toda Uma questão Entre aspas Ecológica Porque O que sai dali Também Tem que ser tratado Depois que sai da fábrica Não pode ser jogado Simplesmente num rio Ou alguma coisa assim Então isso tem um custo E esse custo Naturalmente torna O nitro Que não necessariamente O acabamento em si É mais caro Mas todo o trabalho Envolvido O tempo Que você vai esperar Ele secar E todo o procedimento Pós pintura Encarece Mais isso aí Então Hoje em dia Ele é utilizado Só em guitarras Mais caras E aí ficou aquela coisa Não necessariamente Porque é nitro É melhor Mas como ele está Muito vinculado A guitarras mais caras Enfim Aí as pessoas Acabam confundindo as coisas O Pedro O Pedro Lacerda Fala o seguinte Excelente vídeo Parabéns pelo Bom senso Obrigado Pedro Observação Vou até repensar Sobre o Relic Que eu estava pensando Em fazer na minha Extrato Agora que descobri Que a pintura De nitro Polui bem mais Valeu É Pedro Mas sem neurose Eu não acho Que a gente Tenha tanta guitarra No mundo Em nível de Mudar ecologicamente O planeta Não Especialmente Essas feitas em nitro Tá E Outro ponto Fábricas modernas Que trabalham com nitro Eles obrigatoriamente Têm que processar Todos os dejetos Ali Dessa pintura Tá Se eles não fazem isso Eles vão ser multados Talvez isso aconteça Numa fábrica menor Que não está muito Se importando Ou não sabe Às vezes Agora quando a gente Fala de Gibson Por exemplo Eu acho que se eles Estivessem pisando Na bola com isso Rapidamente chegaria Alguém lá Para multar os caras Então Não fica muito Preocupado com esse lado Não Tá Agora Já que você falou Em Relic Uma coisa que eu Gosto de chamar a atenção É o seguinte Muita gente Faz Relic Ou compra guitarra Com Relic Falso Com aquela aparência Relic Na verdade São guitarras Pintadas em Poli Perfeito Ou seja São guitarras Que não Teriam Aquele Desgaste normal Do nitro Quando a gente Fala em Relic Se refere basicamente A guitarras mais antigas Que eram pintadas Todas com nitro E esse nitro Ia saindo Da guitarra À medida que você vai Tocando A pintura Vai saindo Da guitarra Exatamente Nos pontos Específicos Onde você Passa a mão Para tocar a guitarra Em pouco tempo Em 2, 3 anos A guitarra já está Toda descascada Entre aspas Que na verdade Não descasca Ela desgasta A tinta E vai aparecendo A madeira ali Então não faz muito sentido Você ter uma guitarra Em pole Que tem uma característica Relic Então Só Enfim Não tem nada a ver Com o que o Pedro Falou Que eu sei que o Pedro Entende isso aqui Pelo que ele está dizendo Agora Talvez você não entenda isso Não faça Relic Em guitarra Que é Feita em pole Porque não faz sentido E também Não compre guitarra Com Quer dizer Compre se você achar legal Isso não tem regra Mas É feio É brega Você ter uma guitarra Poli Fingindo que tem Relic Ali Agora sim Tem Eu já tive um instrumento Que eu sempre elogio aqui Da Washburn É uma semi acústica Chama HB36 Que é uma guitarra Falsa Vintage Falsa Relic Mas a maneira Como fizeram Foi inteligente Porque o acabamento Que está lá Não é nitro Mas é um pole Mais fosquinho E é trabalhado De maneira Que aquilo Fica muito mais inteligente Fica realmente Parecendo real Você sabe Que não é real É uma coisa fake Mas pelo menos Tem uma pegada Mais inteligente Ali A coisa funciona Então É legal se ligar Nisso aí Quando for pensar Nas famosas Guitarras Relicadas Ou nas falsas Relicadas Tá bom Pessoal Eu quero dar Um último aviso Aqui Importante Tem mais alguma coisa Aqui? Não Foi isso mesmo Tá bom Bom Semana agora Semana que entrar Agora A gente já volta A programação normal Do canal O que Como vocês sabem Segunda-feira É dia de responder comentários Então a gente vai Temos mais um dia Por assim dizer Tá bom Na terça-feira A gente tem uma programação especial Diferente Do que normalmente rola Não vai rolar O assunto dos Dos álbuns de blues Porque a gente vai ter O Guitar Talk Ou seja Seria Uma espécie de podcast São essas conversas Que está todo mundo fazendo Agora aí Pelo YouTube Usando o StreamYard Eu bati um papo Com um velho amigo meu Neil Arnold É um guitarrista britânico Que Que Teve uma banda comigo E o Neil Arnold Foi por exemplo Produzido Pelo Roger Glover De Purple Nos anos 70 Tá E era um cara Que teve chance De entrar no mercado Que excursionou Com a banda Brad Tem a lenda urbana De que ele teria Apertado a mão Do Bob Marley Será que isso aconteceu Ele vai falar sobre isso Na terça-feira É um cara muito bacana A gente vai conversar Sobre Blues britânico Sobre As influências dele Vai falar de equipamentos Também Tá bom O que é que ele usa Para tocar Você vai poder buscar Depois As músicas dele Os álbuns dele Tanto que ele já gravou Na Inglaterra Quanto que ele já gravou Aqui no Brasil E você vai ver O timbre que ele tem lá E vai falar Do que é que ele usa Para conseguir Aquele timbrão Que ele tem E ele toca Slide Guitar A gente não vai ter Música Nesse Guitar Talk Questões óbvias De Youtube Mas você pode Depois buscar Os álbuns dele Que estão no Youtube Também Tá bom Então terça-feira Oito da noite Chega junto Você vai gostar Do assunto É bem interessante Tá bom E reforçando A questão Dos e-books Para quem já adquiriu Os e-books De pré-venda Do Seleção de repertório Para Classic Rock Baseado em Blues Tá Curadoria de repertório Já foi entregue No Há dois dias Tá bom Então se você não baixou O seu ainda O link que você recebeu Já está ativo Você já vai conseguir baixar E use a senha Que você já recebeu Qualquer problema Que você tem Se você já adquiriu E não conseguir Ou esquecer Você fale comigo Pelo meu e-mail Que todo mundo tem acesso Lá pela própria lojinha E eu ajudo você Tá bom Só não vá fazer Outro pedido lá Porque você já recebeu Tá bom Senão você vai ter que pagar De novo É isso aí pessoal Então Amanhã a gente volta A programação normal Com mais resposta A comentário Porque segunda-feira É dia disso E terça-feira Tem essa novidade aí Tem esse papo bom aí Tá bom Encontro com vocês Então Essa semana E não deixem De dar uma sacada No meu primeiro single A minha primeira Gravação Da Sessions Que a gente falou Tanto aqui no canal E já está disponível Para vocês aí Brand New Love É uma música Que foi gravada Toda vintage Com apenas quatro microfones Ficou bem legal Você vai gostar Bom E a gente vai se falando Vamos embora E a gente vai se falando E a gente vai se falando E a gente vai se falando